O Brasil é a maior potência sul-americana, contando com 80% das multinacionais do continente. Apenas a cidade de São Paulo abriga 20 milhões de habitantes de etnias e comunidades de todas as partes do mundo. Dentro desse contexto promissor, Priscila Campos, com sua vasta experiência em implantação de empresas estrangeiras no Brasil, fundou em 2014 o Grupo International, com a finalidade de oferecer aos seus clientes um serviço completo, exclusivo e único. A empresa brasileira presta serviços de consultoria, contábeis, representação legal e de auditoria a empresas nacionais e estrangeiras. Em 2018, começou a atuar também com abertura de offshore, oferecendo aos clientes nacionais a possibilidade de investimentos em sociedades no exterior, trazendo um novo conceito em gestão empresarial. Hoje, a empresa já é referência em muitos países e continua investindo muito na prestação de serviço internacional, visando ampliar as suas filiais a nível mundial. Sejam bem-vindos ao Empresários de Sucesso TV Estar no Ar. Eu vou conversar com Priscila Campos, que é administradora e fundadora do Grupo International. Priscila, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço. Um prazer é todo meu. A gente pode dizer que o Grupo International é um braço de negócios para empresas estrangeiras que querem investir aqui no Brasil. Por que você decidiu empreender nessa área em 2010? Eu resolvi empreender nessa área por ser uma área que teve grande procura. Eu vi que tinha uma falha no atendimento, falta de conhecimentos na demanda, no atendimento a esses clientes que fazem esses investimentos e também a falta da representação legal. Eu comecei a desenvolver isso dentro das câmaras de comércio, que foi a Câmara da França e Câmara de Portugal. Me tornei referência em ajudar esses estrangeiros a investirem no Brasil. Inicialmente era só uma abertura, depois foi tomando algo mais inteiro, né? Quando eu entro com representação legal, ou seja, todas essas empresas eu respondo como administradora e representante legal por elas aqui. Perante a lei do Brasil, não pode um estrangeiro domiciliado fora ser administrador da própria empresa. Ele tem que estar domiciliado no Brasil e legalizado. Então hoje eu faço esse serviço, eu ofereço a representação legal para essas empresas. Você como representante legal cuida da área administrativa e da área financeira dessas empresas, ou seja, essas empresas estrangeiras precisam ter total confiança no seu trabalho, né? Porque você tem acesso a documentos, ao dinheiro dessas empresas, né? Exatamente, eu tomo conta de tudo. Eu, desde o momento que abre essas empresas, que o procedimento é um procedimento um pouco mais longo. Por quê? Porque nós temos alguns documentos que não são de praxe na nossa atividade normal nacional. Como que funcionam esses documentos? Esses documentos, eles são enviados ao representante legal no país, né? De origem. Ele é obrigado a mandar uma procuração, onde essa procuração é juramentada. Muitos países não têm cartório, eles são notários. E eles mandam essa documentação para mim. Após essa documentação vinda, aí ela é totalmente traduzida e apresentada aos órgãos. Mas a abertura em torno é 20 dias. É, até que é rápido, né? É. Qual que é o processo, qual que é o caminho que uma empresa estrangeira precisa percorrer para ela ser alocada aqui no Brasil? Na verdade, ela precisa conhecer bem os serviços que ela vai prestar. Ela vai fazer um business plan, que é onde ela vai trabalhar, o local que ela vai trabalhar, se o produto dela é bem aceito, como funciona. Isso nós oferecemos também, tá? Nós fazemos todo um estudo da carga tributária da empresa. Porque quando a empresa estrangeira vem para o Brasil, ela não pode ser simples nacional. Ela tem que ser presumido ou real. Ou seja, o que faz a empresa pagar uma tributação muito maior. Como ela presta serviço importado, ela também paga impostos sobre importação. Principalmente na área quando é comércio. Então, ela tem que estar muito bem respaldada, estudar muito bem o estado. Por exemplo, o estado do Paraná. O estado do Paraná, ele é um ótimo estado para e-commerce. Por quê? Porque o ICMS sobre importação, aqui em São Paulo, é 18%. Lá nós pagamos 4%. Muita diferença. Para atividade de e-commerce. Então, é feito totalmente um estudo. O estrangeiro é educado diferente da forma do brasileiro. O brasileiro vai, decidiu abrir uma empresa, vai na junta comercial e abriu. O estrangeiro, ele estuda. Ele estuda a empresa dele. Ele estuda o produto dele. Ele estuda como que ele vai atuar e quanto tempo ele vai demorar para crescer. Fora o investimento. Porque ele já deixa um aporte considerável na conta para poder fazer esses investimentos, todos que precisam. E quais são os principais atrativos do Brasil que despertam o interesse de investimento de empresas estrangeiras por aqui? O Brasil, na verdade, ele é um país que não tem tantos fenômenos naturais. E a nossa economia, a parte do nosso valor, nossa moeda, ela é inferior ao dólar, ao euro. Então, o que faz? Que o investimento dele renda muito mais aqui. Aqui, no Brasil, ele é muito bem visto para investimentos. Ele traz grandes retornos. E você atende empresas estrangeiras de todos os segmentos ou tem algum que é mais forte, que se destaca? Na verdade, o que se destaca mais é a parte de informática. Porque eu também cuido, por exemplo, de um sistema onde eles fazem... Ou como se fosse um concorrente de hostelaria. Ele é um sistema que vem da França, onde ele fica, na verdade, disponível. Quando a parte de informática é nessa parte, ela também tem benefícios fiscais. Então, para eles, compensa mais. Mesmo assim, eu atuo hoje com todas. Com a Têxtil, com o Trading, com importação, exportação de qualquer outro material. Prestação de serviços, todas as áreas. E tem empresas também do ramo da energia eólica entrando pesado no Nordeste também, né? Sim, exatamente. Hoje, eu também cuido da parte da energia eólica. Eu tenho um investidor, que é alocado em Portugal. E lá eu cuido de todos os terrenos. Ou seja, eles têm os terrenos, têm que negociar com as fazendas, para nós instalarmos essas torres eólicas, né? Na verdade, para elas fazerem a medição do vento. Então, nós somos obrigados a fazer tudo isso. Hoje, eu tenho uma demanda grande com essas empresas. Eu que cuido de toda a parte de negociação, juntamente com os advogados e com os sócios que ficam situados no Natal. Mas, todos os documentos são assinados por mim e sou eu a responsável. Assim como todos os pagamentos também. E vocês também fazem o caminho inverso? Vocês ajudam empresas brasileiras a investirem lá fora? Sim, sim. Na verdade, hoje nós atuamos também com serviços de offshore. Offshore, quando eu falo offshore, a pessoa assusta. A pessoa pensa assim, é uma... Porque a carga tributária, ela é diferente. E eles já pensam, ponto, paraíso fiscal. Mas, paraíso fiscal, ele é muito relativo. Nós temos algumas experiências brasileiras ruins com o tratamento de offshore. Só que, hoje, você tem que trabalhar certo. Na minha prestação de serviço, eu não atuo com nenhuma forma incoerente. Então, assim, as empresas que realmente querem colocar lá fora são empreendedores, pessoas físicas que querem fazer uma blindagem patrimonial. Ou até mesmo, empresas que querem, que prestam serviço no exterior e querem diminuir a carga tributária. Tanto lá quanto cá, porque se eu presto serviço daqui do Brasil para fora, a minha carga tributária, ela sobe absurdamente. Se eu tiver uma empresa situada no próprio país, a minha carga tributária é muito menor. Então, tem diversos países que têm uma redução de carga tributária muito atrativa para os brasileiros que querem investir. Bom, você já tem 10 anos no mercado, né? O que que fez a empresa ter um crescimento sustentável e ter uma carteira de clientes considerável também? Então, a empresa, ela cresceu pela credibilidade, né? Eu sou muito bem recomendada dessas a Deus e atendo muito bem meus clientes. Meus clientes, na verdade, eles não são só clientes. Eles se tornam, como eles são investidores, eles dependem de mim. Eu, o atendimento deles são 24 horas. Por quê? Por causa do fuso horário. Muitos países funcionam de horários diferentes. Então, eu sempre estou disponível. Sempre estou disponível, eu sempre tiro dúvida e ajudo no que eu for necessário. A diferencial é você dar valor ao seu cliente. Os estrangeiros, eles não demoram, não gostam de demoras para respostas de e-mails. Eles gostam de respostas imediatas. E hoje eu sou preparada para isso, eu fui educada para isso. Que tudo, há uma solução. Se não houver, você tem que responder, pelo menos, se você vai resolver em quanto tempo. É um retorno, que na verdade é só o retorno. O que me tornou no mercado, o que me fez crescer tão rápido, foi a credibilidade e a confiança dos meus clientes. Priscila, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu também agradeço, muito obrigada. Eu conversei com Priscila Campos, administradora e fundadora do Grupo International, empresário de Sucesso TV, jornalismo empresarial de credibilidade. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti